A Eleições 2012 diz que denúncia é ferramenta de combate à corrupção. Procon realiza operação em shoppings de Belém. Lideranças quilombolas discutem seus direitos diante de grandes projetos. Marabá e Santarém realizam curso de capacitação para mototaxistas e motofrentistas. Folclore da região norte é tema de peça teatral. E conheça os detalhes do trabalho cotidiano de um carteiro. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 9 de agosto, já está no ar. Eleições 2012. Na quarta reportagem da série especial sobre as eleições, você vai conhecer quais as regras para a campanha eleitoral deste ano. A reportagem é de Patrícia Nascimento. Voto não tem preço, tem consequência. Esse é o lema da campanha de combate à corrupção eleitoral. As regras para a campanha eleitoral envolvem candidatos e eleitores. A utilização de todos os tipos de propaganda eleitoral, salvo a propaganda pela TV e pelo rádio. A propaganda gratuita, porque essa propaganda só se inicia no dia 21 de agosto. Então, os candidatos podem lançar mão da distribuição de impressos, folders, cartazes. Os candidatos podem realizar caminhadas, passeatas, podem realizar comícios. A propaganda na internet é proibida, desde que seja em site do próprio candidato, ou de pessoas físicas, microblogs, rede de relacionamento. Mas essa propaganda também tem algumas regras, algumas proibições. Por exemplo, a partir das eleições de 2010, não é mais possível a propaganda feita em outdoor. Isso significa que são proibidos tanto outdoor, esses de empresa de propaganda, quanto a própria pintura de muros, a posição de placas em tamanho superior a 4 metros quadrados. Os cidadãos, por exemplo, podem fazer pintura em suas fachadas, desde que isso não supere o tamanho de 4 metros quadrados, porque aí se equipara ao outdoor. Não pode haver mais comício, ou melhor, pode haver o comício, mas não pode haver o showmício, ou seja, a animação dessas reuniões políticas com artistas, com entretenimento. É proibida a distribuição de brindes, de campanha, de camisetas, bonés, algo que era comum antes, hoje é proibido. O Ministério Público Eleitoral assinou um termo de cooperação técnica com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Tribunal Regional Eleitoral para funcionamento de um disco e denúncia contra a corrupção eleitoral no pleito de 2012. O atendimento será 24 horas. A CNBB vai ficar responsável pelos voluntários, que se revezarão em turnos para atender os telefonemas. O Ministério Público Eleitoral vai treinar os voluntários para lidarem corretamente com as denúncias de crimes, corrupção ou fraudes eleitorais. Todas as eleições, desde 2000, o comitê nunca mais parou de funcionar, com esse objetivo de facilitar a participação da sociedade civil no combate à corrupção eleitoral. Dado que nós temos um problema muito sério em cada eleição, e nós nos surpreendemos ainda com essa capacidade dos políticos ganharem as eleições, que é de uma forma muito arcaica, muito atrasada, querendo comprar a população para ganhar as eleições de qualquer jeito. Então, o comitê vem com esses dois objetivos. Um é contribuir na formação, para que as pessoas tomem conhecimento do que significa a Lei nº 9.840, e o outro é facilitar a participação da população no serviço aos 0.800. Então, é dessa maneira, desse jeito que nós vamos estar trabalhando, aqui na Comissão Justiça e Paz, coordenando esse trabalho e dando apoio também nos municípios, instalando novos comitês, criando novos comitês, dando formação, ajudando a população a se organizar e receber as denúncias. A fiscalização é feita por todos os promotores de todas as zonas eleitorais. A própria Justiça Eleitoral tem essa aptidão para fazer a fiscalização, porque ela, no poder de polícia, pode determinar a cessação de irregularidades. O cidadão pode comunicar diretamente à Justiça Eleitoral, pode comunicar ao promotor. A fiscalização mais importante é feita pelos cidadãos, que estão vivenciando a campanha, verificando as ilicitudes, e aí é só entrar em contato com a Justiça ou com o Ministério Público Eleitoral. E agora que você já conhece as regras da campanha, vamos conhecer como funciona o Disque Denúncia Eleitoral. As ligações chegam a todo momento e vêm de várias regiões do Pará, a maioria para denunciar o uso de recursos públicos durante a campanha. As grandes demandas são contra candidatos que foram impugnados à reeleição contra a sua prefeitura, tipo o município do Acará, que ela não pode mais se candidatar, mas ela continua fazendo campanha, com carro-som, santinhos. As outras denúncias são contra prefeitos que colocam seus funcionários em jogo. Outras é quando o uso da máquina administrativa é muito grande. O Disque Denúncia foi instalado há quatro dias. É uma realização da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, em parceria com o Ministério Público Federal e o TRE. Mais de 100 denúncias já chegaram, 28 com provas que já foram encaminhadas para o Ministério Público, e 78 são denúncias que chegaram, mas que não tem provas, então nós não podemos encaminhar. Algumas são encaminhadas sem provas, mas depois o Ministério Público analisam e vê, por exemplo, a questão de som alto, como é que vai provar isso. Mais de 100 denúncias e estamos até parabenizando todos os denunciadores, as pessoas que estão tendo coragem. É um momento importante para a vida do Brasil, para a nação, então vamos denunciar. Por enquanto, o serviço funciona em horário comercial, mas próximas eleições será 24 horas. As denúncias são sigilosas e encaminhadas direto ao Ministério Público. Além de receber as denúncias, o comitê também trabalha para conscientizar a população acerca da corrupção eleitoral. A equipe realiza debates e seminários para discutir a importância do voto e a consequência de se tomar uma decisão equivocada na hora da urna. Cartilhas e materiais impressos ajudam no trabalho educativo. Nós estamos, assim, muito confiantes que o povo está crescendo na consciência, está querendo dar um basta nesses políticos corruptos, está querendo moralizar a política, que nós sabemos que a crise dos valores éticos está minando o mundo político. Então, nós precisamos dar um basta nessa crise, sair dela para que o nosso país seja um país limpo, responsável, nós tenhamos políticos responsáveis, éticos, e que estejam a serviço do povo e não se servindo do povo. E o eleitor pode fazer denúncias pelo telefone 0800-096-0002 ou pelo site www.prpa.mpf.gov.br. E amanhã, na última reportagem da série, você vai saber qual a expectativa de eleitores para a futura administração pública municipal e a opinião delas, que representam segmentos da sociedade belemense. Os policiais federais entraram no terceiro dia de greve nacional e realizam hoje a operação padrão em portos e aeroportos do país. A Federação Nacional dos Policiais Federais informou que cerca de 80% dos agentes, escrivãs e papiloscopistas aderiram à paralisação. Com a greve, a emissão de passaportes está alterada desde terça-feira em todo o país. Nos estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará, a emissão de passaportes está praticamente parada. Com o aumento das vendas em virtude do Dia dos Pais, o Procon do Pará realiza uma operação nos shoppings de Belém. Os agentes fiscalizam se os comerciantes estão cumprindo as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. A principal irregularidade surge logo na vitrine. Falta informação quanto ao preço do produto. A precificação é obrigatória. O estabelecimento que não cumprir a lei recebe multa. Nós constatamos que as lojas, infelizmente, elas não expõem essa informação ao consumidor. E o consumidor tem o direito de ter acesso a essa informação. No momento que ele chega em frente a uma loja, ele não pode ter nenhum tipo de constrangimento ou problema para identificar o preço de um determinado produto. A fiscalização acontece em virtude do Dia dos Pais. Além de verificar se os produtos estão precificados, os fiscais analisam se a loja possui um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para livre consulta no estabelecimento. Felizmente, nós estamos constatando aqui que a grande maioria dos fornecedores, a grande maioria das lojas, elas têm, sim, obedecido a legislação e têm informado o preço, têm disponibilizado para o consumidor também um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Neste período, o alerta também fica quanto à estipulação de valores mínimos para pagamento em cartões de crédito e débito, o que é expressamente proibido. Belém foi a capital brasileira que registrou a maior queda nos preços do transporte, da saúde, da alimentação e de despesas pessoais. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a variação dos custos dos gastos nas redes metropolitanas, a capital paraense teve desvalorização e alcançou o percentual mais baixo entre todas as cidades avaliadas, 0,22%. Porto Alegre foi a capital com maior índice do mês e Fortaleza teve a maior variação entre junho e julho. 30 lideranças quilombolas de diversas regiões do Pará participam da oficina Quilombolas e os desafios da regulamentação da consulta prévia. O encontro foi promovido pela Comissão Proêndio e pela coordenação estadual das associações das comunidades remanescentes de quilombos do Pará. Situadas numa região muito rica em recursos naturais, comunidades quilombolas da Amazônia sofrem diversas pressões com projetos de empreendimentos hidrelétricos, entre outros. Todas estas intervenções demandam consultas prévias das comunidades afetadas. Essa consulta é estabelecida na Convenção 69 da OIT, que vale como lei no Brasil. A consulta já está em vigor, já é obrigatório ser feito, mas o governo federal, pressionado por denúncias que foram feitas junto à OIT, se comprometeu a regulamentar. E foi acordado um prazo até o final do ano que vem para isso. O Pará é o primeiro estado a realizar a oficina que visa informar as lideranças quilombolas e formar as bases para melhor discutir a implantação de pequenos e grandes projetos. É uma primeira oficina que nós estamos discutindo sobre a regulamentação da consulta prévia do que trata a Convenção 69. O governo federal está pensando em regulamentar esse modelo de consulta, então o Pará sai na frente puxando uma oficina para preparar as nossas lideranças quilombolas do estado, porque é uma discussão que ainda está muito distante das nossas bases, das nossas comunidades. A consulta é importante para que pequenos ou grandes projetos não tragam impactos negativos para as comunidades atingidas. A consulta é importante porque qualquer empreendimento, qualquer projeto que vá atingir negativamente ou positivamente dentro das comunidades, as comunidades têm que opiná-las, têm que saber disso, têm que saber do que vai acontecer. Digamos, se é uma ideia elétrica que vai inundar a comunidade, a comunidade tem que saber, ela tem que opinar e ela tem que dizer se ela aceita ou se ela não aceita. O direito à consulta já existe, é lei e seria inconstitucional que qualquer projeto fosse implantado sem que a opinião das comunidades atingidas fosse ouvida. No entanto, uma das discussões é, até que ponto essa opinião é levada em consideração? Na realidade, não acontece. A gente tem uma experiência frustrada. Em 2008, o governo federal queria mudar a instituição normativa do INCRA, que trata sobre a titulação do território quilombola. A gente fez parte dessa discussão, porém as propostas que vieram das comunidades quilombolas do Brasil, nenhuma foram aceita. Então, mas o governo diz, a gente fez a consulta, mas não aceitaram nenhuma das nossas propostas. Nós éramos muito prejudicados com isso, porque se 16 pessoas assinassem uma ata, ela era válida e hoje vai ser muito diferente. Não é para esperar pela regulamentação para exigir que a consulta seja feita. Aí você tem que acionar o Ministério Público Federal ou mesmo exigir dos órgãos federais que seja feita a consulta. A consulta prévia será regulamentada. Na manhã do dia 8 de agosto, o procurador da República, Felício Pontes, reuniu-se com as lideranças quilombolas do Pará para falar sobre os impactos dessa regulamentação, que, como explica a Lúcia, podem ser positivos ou negativos. A nossa preocupação é que a regulamentação estabeleça regras que facilite a consulta, mas que não venha a restringir direitos. Então, a gente ainda não sabe qual vai ser o resultado, mas a preocupação é essa, que ela dê plena eficácia à Convenção 69 e não venha a restringir direitos. Os senadores aprovaram um projeto de lei que cria um sistema nacional informatizado para acompanhamento de execuções penais. O sistema também será usado para pessoas presas preventivamente com investigações em curso e para pessoas condenadas em liberdade que cumprem medidas de segurança. O sistema será alimentado e consultado por autoridades para evitar que pessoas fiquem presas além do tempo de condenação ou do estipulado pelos juízes. Como sofreu alterações, o projeto agora retornará à Câmara para nova votação. E você acompanha ainda nesta edição, Marabá e Santarém realizam curso de capacitação para mototaxistas e motofrentistas. O folclore da região norte é tema de peça teatral e conheça os detalhes do trabalho cotidiano de um carteiro. Um projeto implantado pelo Tribunal de Justiça do Pará procura incentivar a doação de órgãos. A iniciativa se chama Doar é Legal e permite o registro de uma certidão de doador aos que desejam doar seus órgãos após a morte. A ação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e foi criada no estado do Rio Grande do Sul em 2010. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, no primeiro semestre deste ano, foram realizadas 74 notificações sobre potenciais doadores. Destes, 46% não puderam doar porque as famílias não permitiram o procedimento. Os candidatos à doação devem realizar um cadastro virtual no site do tribunal que emitirá a certidão do doador. O Ceste e Senat dos municípios de Marabá e Santarém já estão credenciados para a realização do curso obrigatório para mototaxistas e motofrentistas estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, segundo o Departamento de Trânsito do Pará-Detran, esse curso deve começar a partir do próximo dia 15. O objetivo dessa capacitação à categoria é com relação à educação no trânsito para garantir a segurança de mototaxistas e também de passageiros. Esse curso é obrigatório para mototaxistas que serão fiscalizados pelo Detran. O curso terá duração de 30 horas aula envolvendo os módulos básico, legislação específica e prática de pilotagem profissional. Uma das maiores preocupações das autoridades de trânsito aqui do Pará é de diminuir o número de acidentes envolvendo motociclistas, entre eles os mototaxistas. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Tomou posse ontem no Congresso Nacional o Conselho de Comunicação Social. Ele tem caráter consultivo e será um instrumento da liberdade de expressão. Previsto pela Constituição, o Conselho terá que fazer estudos e dar pareceres sobre liberdade de expressão e criação comerciais e produções das emissoras de rádio e TV. São 26 conselheiros que representam empresas profissionais e a sociedade civil. Eles devem se reunir sempre que o Congresso tiver que discutir e votar projetos da área de comunicação. O presidente do Conselho de Comunicação Social é o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oranis João Tempesta. Traços do folclore da região norte do país foram resgatados por uma companhia de teatro que percorre vários estados para mostrar a riqueza das histórias do Boi Bumbá. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o Teatro nos Passos do Boi chega essa semana em Belém e vai fazer várias apresentações. Aqui ao nosso lado está o ator, diretor, faz parte de todo esse complexo, né, Lawande? Fala pra gente, o que é esse projeto? De que forma ele chega em Belém? Qual o grande objetivo de vocês aqui na capital paraense? Olha, o projeto tem por objetivo seguir a trilha do Boi a partir do Maranhão, seguir os seus passos. Que passos são esses e que corpo é este nesses passos de brincante que nós podemos encontrar pelo norte? No miolo da floresta, percorrendo seis estados do norte do país com uma série de atividades graças ao Prêmio Funarte de Teatro Mirimuniz. Então, nós começamos em São Luís, fizemos Macapá, Manaus, Rio Branco, Porto Velho e este final de semana em Belém num circuito que engloba cinco atividades principais. A apresentação de espetáculos em teatro e em espaço alternativo em todas as apresentações nós teremos debates após essas apresentações, um contato direto com o público, comentários, críticas, análise técnica. Lawande, tudo isso começa, todas essas cinco ações, elas partem a partir do espetáculo. E o espetáculo é um monólogo. Fala pra gente sobre que história é essa? Olha, o miolo da história, um projeto que estreou em 2010, mas fruto de uma inquietação que ocorreu no ano de 2000 e uma boiada no Largo de São Pedro, dia 29 de junho, em São Luís, quando nós vimos um brincante, um miolo do boi, subindo muito comovido, com um boizinho nas costas para pagar sua promessa no interior da igreja. Aquela energia foi tão grande que ficamos nos perguntando quem é este homem? Como é que ele sobrevive a essa cidade? Como é que ele sobrevive à exaustão da brincadeira? O que é que ele sonha? O que o move? E ficamos atrás dessa história, desse homem tentando ler. E aí recorremos a depoimentos, a própria vivência nos terreiros para contar a história de João Miolo, que é um operário da construção civil que em determinado momento entre em conflito com o espaço da brincadeira, que é o do divertimento, e o espaço operário das suas relações de trabalho e de poder e decide não mais brincar como o miolo de boi naquele ano. E isso vai ter consequências que o público poderá conferir na cena. Vamos convidar então, lá onde as pessoas estão nos assistindo, a acompanhar aqui em Beli essa apresentação. Olha, estamos aguardando, ansiosos por todos vocês, aqui em três dias de atividades ininterruptas, muita atividade. Na quinta-feira, teremos o workshop Sotaques do Maranhão, venha dançar o Bumba Meu Boi do Maranhão, conosco, lá no Teatro Cláudio Barradas, de nove ao meio-dia. À noite, às dezenove horas, nós estaremos no bairro Terra Firme, para a apresentação do espetáculo Miolo da História em Espaço da Comunidade. E sexta e sábado, no Teatro Cláudio Barradas, às 21 horas, a apresentação do espetáculo O Miolo da História, com entrada franca. Esperamos muito pela presença de todos. Obrigada, Laundes, pela sua participação e por todas as suas informações. Então, é isso. Ficam todos convidados a participar. É sempre aberto a todo o público, não é isso? É com você, Marcos. Faça sol ou faça chuva, ele entrega cartas, mensagens e encomendas aos seus destinatários, depois de ordená-las rigorosamente. O seu itinerário é sempre pré-estabelecido. Conheça agora um pouco mais sobre o trabalho de um carteiro. O carteiro foi o primeiro entregador de correspondências que o Brasil teve. Existem várias maneiras de se corresponder com alguém à distância, mas o correio tradicional é uma das mais usadas e também mais importantes. É o agente que leva boas novas, leva notícias boas e notícias ruins, né? E faz presente no meio da sociedade de uma maneira bem positiva. No Pará, são mais de 1.500 carteiros que entregam diariamente em média 35 mil correspondências. Por semana, são 150 mil. Há 38 anos, caminhando com destino a vários endereços, o carteiro Fernando Chaves tem uma jornada de 8 horas por dia e percorre um trajeto de 8 quilômetros. Um apaixonado pela profissão. Essa profissão é a que eu abracei até hoje e não me arrependo. Eu tenho 38 anos de carteiro, 38 anos de orgulho por essa profissão e continuo trabalhando. Sou aposentado, continuo trabalhando e enquanto as pernas aguentarem, nós estamos na luta. Quem pensa que o cachorro é o principal inimigo do carteiro se engana. Só para ser uma ideia, no bairro dos Jurunas, por dia, acontecem cerca de quatro assaltos a este tipo de profissional. um prejuízo para a sociedade e também para os Correios. Realmente, eu tenho alguns colegas, eu não trabalho em área de risco, mas tenho alguns colegas que trabalham preocupados com isso. Mas graças ao nosso bondejo, atualmente, amanhã não há mais problemas. Comemorado em 25 de janeiro, o Dia do Carteiro é celebrado diariamente com um presente sem valor, a amizade e afeto de centenas de famílias. Tenho um setor que eu trabalho, eu trabalho há mais de 15 anos nesse setor. Eu faço ambiente, eu faço ambiente com as pessoas que eu chego na casa à tarde, estamos esperando com cafezinho, com pão, isso é sagrado. E as pessoas te dão um valor tremendo. E é essa profissão que nos dá orgulho. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri